Hoje celebramos a determinação portuguesa na restauração da nossa independência. Mas celebramos também os princípios e valores que nos regem no Portugal livre e democrático e que são a âncora dessa independência. Princípios e valores que devemos continuar a preservar e defender porque sabemos que o pluralismo, a democracia ou o Estado de Direito são conquistas que nunca estão verdadeiramente garantidas. E porque são elas que fundam o sentido de pertença à coletividade política e cultural a que chamamos pátria. Esta celebração é importante em primeiro lugar porque lembrar a restauração da independência é valorizar a soberania nacional, mas sempre na sua relação com uma cidadania livre e assente nos valores constitucionais. Só dessa forma contribuímos para a preservação da memória coletiva e para nos continuarmos a construir como um país europeu, atlântico, lusófono, claramente inserido na ordem multilateral e aberto à globalização. Em segundo lugar, a ideia de preservar e restaurar a independência é especialmente importante no atual cenário internacional, cada vez mais instável e inseguro. Embora Portugal vive em paz, sem ameaças diretas à nossa integridade territorial, continua a ser necessário salvaguardar o modo de vida democrático face ao crescente questionamento da ordem internacional, assente nos valores e princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas. Quase a completarmos os 50 anos do 25 de abril de 1974, importa preservar a liberdade e democracia que conquistamos. Importa cuidar e manter vivo esse legado que abriu caminho para o desenvolvimento do país e a sua abertura ao exterior.